A mídia é bem usada na mesma classe, como de mim. Os instrumentos são bastante mais utilizados, principalmente. E ele, na verdade, apesar de ser um teclado, ele é um instrumento de sopa, um cristal de sopa com folha. Ele tem uma dinâmica muito mais lavada do que o de um teclado. Bom, nós vamos cantar um baradinho intenso. Ele tem uma letra um pouco grande, mas ele tem um refrão. Alguém aqui faz yoga, já cantou uma outra alguma coisa? Bom, então, o refrão para quem souber cantar, é Om Namur Bhagavate Vasudevaya. Om Namur Bhagavate Vasudevaya. A gente vai cantar muitas vezes.